Fala Pedrão, abraço pra você e claro aquele todo especial pra quem se liga no Ita Esportes, tá chegando a hora né, estamos entrando aí no mês de agosto, já entra naquele clima, falta o mês de setembro e outubro deve já iniciar aí a próxima temporada, a temporada 2024-2025 do NBB que a gente já tá naquela ansiedade, que saudade aqui dessa Arena Unifacisa lotada. E agora teremos né, a definição, 18 equipes confirmadas na próxima edição né, a 17ª do NBB do Novo Basquete Brasil, a maior competição desse esporte no país. Brasília, Bauru, Botafogo, Caxias do Sul, Corinthians, São José, Flamengo, Fortaleza, César e Franca, que é o atual tricampeão, Minas, Mogi, Pato, Paulistano, Pinheiro, São Paulo, União Corinthians, Vasco, além claro do nosso Jack da Unifacisa. Em relação à última edição, apenas o Cerrado pediu licença, alegando problemas financeiros e o Vitória da Bahia, o Fluminense do Rio de Janeiro, que haviam demonstrado interesse em participar do novo NBB, pelo menos por hora nessa edição, preferiram retirar as candidaturas né, até porque são muitas exigências que precisam ser atendidas, mas quem sabe aí na temporada 2025, 2026, essas equipes possam aí participar da maior competição de basquete do país. Mudanças em relação à fase de classificação, continua sendo em dois turnos, mas dessa vez classificam aí 16 equipes né, o formato do mata-mata é praticamente o mesmo da última edição, com a série de oitavas de final, voltando a ser disputada em uma melhor de cinco partidas né, melhor de cinco, o que já acontece nas quartas, semifinais e também nas finais. Outra mudança Pedro, em relação, inclusive foi aprovada nessa última reunião com as equipes, é o formato das séries, volta a ser como era na pandemia, 1-2-1-1, ou seja, a equipe de melhor campanha que se classifica né, na temporada regular, joga o primeiro jogo fora de casa, depois joga dois jogos em seus mandos, em caso seja necessário aí uma quarta partida, volta a jogar como visitante, e aí fecha a melhor de cinco partidas jogando em seus domínios. A tabela, como também o regulamento, a gente já está nessa expectativa, deve sair ainda nesse mês de agosto, a previsão para o início do NBB Caixa 2024-2025, dia 12 de outubro, já coloca aí na agenda, que saudade do Jack, que saudade aqui da Arena Unifacismo. Davidson Victor para o Ita Esportes, que tem o comando dele, Pedro Canizio, o homem da voz, by night. Davidson Victor para o Ita Esportes, que tem o comando dele, o homem da voz, por favor,